Era neste prédio, no bairro do Coaserma, que funcionava o laboratório clandestino. Os falsos medicamentos fitoterápicos eram distribuídos nas farmácias de todo o estado, sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O proprietário, Walter Santiago Pereira, 60 anos, já teve um laboratório fechado pela vigilância no Coroadinho, endereço que ainda consta nas embalagens, com o nome da distribuidora Ensa Farma, que também foi criado por ele. Há seis meses, a Polícia Federal vinha trabalhando na tentativa de identificar o laboratório clandestino. Aqui, os remédios eram manipulados, sem levantar a menor suspeita. A polícia contou com o apoio do Conselho Regional de Farmácia e da Anvisa. Funcionários que trabalhavam no local foram detidos. Esta vizinha conta que nunca percebeu nada de estranho que pudesse chamar a atenção. Só que a gente nunca viu nada, porque às vezes, quando eu levantava, eles já estavam ali do lado de fora. Entrava e saia às cinco horas da tarde, às cinco e meia, portão fechado direto. A gente nunca sabe, nunca viu nada assim de... Nunca nem suspeitou de nada. Nunca suspeitou de nada. Nesta lista, consta 39 nomes de medicamentos manipulados no laboratório. Entre eles, o conhecido óleo de copaíba. Os remédios podiam causar, desde a alergia, à morte. As condições sanitárias do local são as piores possíveis. Horrível, sendo uma condição higiênica, parede, teto, piso, mesa de manipulação, sem nenhuma condição. O proprietário vai responder por crime contra a saúde pública.